Fim de semana violento em Governador Valadares. Pai e filho foram baleados em um bar no bairro Vale Pastoril. O filho, Jackson Fernando dos Santos Alves, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Deixa eu chamar aqui a Camila Oriol, que está na reportagem com a gente aqui hoje, para trazer destaques dessa ocorrência pesada para começar a semana de informação aqui, né Camila? Bom dia para você. Seja bem-vindo de volta ao Balanço Geral. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É sempre bom estar de volta, mas infelizmente a notícia de agora não é boa. Pai e filho foram baleados nesse bar no Vale Pastoril, como você disse, e o pai de 53 anos é o proprietário desse estabelecimento. Ele estava trabalhando ontem, quando, de acordo com testemunhas, um suspeito chegou, foi conversar com eles e eles começaram a negociar a venda de um galo. Isso mesmo, um galo. E aí eles se desentenderam, a venda não foi feita, o homem pegou e foi embora aborrecido. Não ficou satisfeito. Momentos depois ele voltou com mais quatro pessoas, em uma moto e um carro. Eles voltaram a discutir sobre essa negociação do galo e, em certo momento, os ânimos ficaram alterados. Um dos acompanhantes desse homem sacou uma arma e disparou contra o proprietário do bar. Ele foi atingido no pescoço. Durante essa confusão, o filho desse proprietário do bar, de 35 anos, o Jackson Fernandes dos Santos, escutou os barulhos do tiro e foi até o pai para tentar ajudar, ver o que estava acontecendo, aquela confusão toda. E, infelizmente, ele também foi atingido. Ele levou um tiro no abdômen e, na sequência, os criminosos fugiram. Todos eles fugiram nesse carro e nessa moto e, até o momento, eles não foram localizados. O pai e o filho foram encaminhados para o hospital, o pai passou por atendimento, não corre risco de morte, mas, infelizmente, o filho chegou a ser socorrido, chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, Nico. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Eu volto com você. Camila, quem tiver informação, pode passar a informação através do 181, o que sabe, através do 190. E o triste de tudo isso é lembrar que uma ocorrência tão pesada como essa, Camila, acontece aí num contexto de comemorações, quer dizer, a gente está celebrando o Dia das Mães e as pessoas saem de casa com, sei lá, que sentimento é esse? É por causa de um desentendimento suficiente para acabar com a vida da pessoa. Eu não estava lá, eu estou apenas acompanhando o que a minha repórter trouxe, que veio do boletim de ocorrência. A gente não sabe o que foi falado, o que foi dito, o que foi pronunciado, se tinha alguma coisa antes. Quem vai poder dizer isso vai ser o autor ou os autores, assim que encontrados, vão falar sobre a motivação. O que levou tamanha fúria, né? É, pai e filhos baleados, sendo que o filho, infelizmente, foi morto, né? Foi morto, que tristeza. Obrigado, viu, Camila?